Eu vim para mostrar para o delegado da Bronha que a única coisa que me prende é isso aqui, ó que eu tô fazendo com a mão agora Ele nunca vai conseguir me prender Oi minha mora, tudo bem? Tudo Vossa Excelência, delegado Meu gato de botas, podemos ver os seus resultados? Mostra pra tia Então, hoje eu treinei perna igual o Júlio Igual um condenado Vou mostrar pra você como é que tá Repara na cueca não, viu? Cueca branca pra mostrar que tá armado Nossa, que cabo, quer dizer delegado Você já tá com esse ovão? A Páscoa nem chegou Tá doendo? Não E agora? Ai O nome deste alongamento, delegado, é anal de ladinho Ai, tá doendo demais É por isso que chama anal Anal não dói tanto assim, não Você já fez? Não Ah, entendi O nome deste alongamento agora é chupou ou morreu Ô, Júlio, para com isso Que brincadeira, idiota Deixa que eu chupo